MENSAGEM DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ EM BOQUIM, SERGIPE, BRASIL TRANSMITIDA A PEDRO REGES EM 10 DE NOVEMBRO DE 2019 Queridos filhos, coragem! Não recueis! Não permitais, que nada vos afaste do meu filho Jesus! Um fato assombroso, se dará nesta terra, mas ficai ao lado do meu filho Jesus! Amai e defendei a verdade! Escutai a voz dos consagrados fiéis, eles vos conduzirão sempre à verdade! Dobrai vossos joelhos em oração! Eu vos amo, e vim do céu para ajudar-vos! Sede dóceis! Não vos esqueçais, em tudo, Deus em primeiro lugar! Tempos difíceis virão, para os que amam e defendem a verdade, mas o Senhor não os abandonará! Cuidai da vossa vida espiritual! Nas mãos, o Santo Rosário e a Sagrada Escritura! No coração, o amor à verdade! Avante! Eu rogarei ao meu Jesus, por vós! Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade! Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez! Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém! Ficai em paz! Amém! 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 Amém.